Está chegando o período crítico de incêndios florestais, o período de seca, de agosto a novembro. Esse período é um período em que se intensificam os problemas de incêndios, porque muitas vezes a população faz a queima do lixo, faz a queima de folhagem, queima do pasto, soltam balões e fazem desmatamento também em seguida do fogo. E o período de seca faz com que a vegetação esteja mais suscetível ao fogo, causando assim mais danos e mais mortes de árvores, de animais e também da população. Os incêndios florestais emitem muitos gases que prejudicam a qualidade do ar, fazendo com que a população tenha mais problemas respiratórios, tendo que se internar muitas vezes nos hospitais. Cabe a nós todos prevenir os incêndios florestais, trabalhando com menos fogo na nossa vegetação, evitando queimar lixo, evitando queimar as folhagens, se fizer uma queima no pasto, que faça com aceiros, protegendo melhor o entorno, para que o fogo não passe. Só cabe a nós a proteção das nossas matas, a proteção de nós mesmos contra os incêndios florestais. Então faça a sua parte, evite o uso do fogo. Então faça a sua parte, evite o uso do fogo.